Uma pergunta anônima do nosso WhatsApp, timidez ao falar em público tem a ver com fobia social? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende. Fobia social tem várias regras, tem várias correntes filosóficas, por exemplo, para falar o que é uma fobia social ou não. Mas eu vou te fazer uma pergunta. A sua timidez, ela te ajuda a falar em público? Não. A sua timidez te ajuda a ter melhores relacionamentos? Não. A sua timidez te ajuda a crescer profissionalmente? Não. A se posicionar diante das pessoas, defendendo a sua ideia? Não. Então, você pega essa timidez e manda ela para a PQP, porque ela só está hum, 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 hum. Olha como eu estou comportada. Estou até me admirando, né? Mas a timidez só está hum, 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 a sua vida. A minha pergunta é, o que é que você está fazendo diariamente para vencer a timidez? Porque ela não vai vencer, aliás, se você não fizer nada, ela vai vencer. O que você está fazendo? Ai, mas é desconfortável. Óbvio. Você tem que sair da zona de conforto para vencer a timidez. Se não, você vai ficar travado. Você vai perder oportunidade. Você vai perder amigos. Você vai perder a vida. É isso que você quer? Eu acredito que não. Então, bora dar um pé nessa timidez dia após dia com ação após ação. Combinado? Um dia atrás do outro. E aí E aí Obrigado.